Fala galera do canal do DS! No vídeo de hoje exibiremos mais um episódio do top 15 observações diárias. Já deixe aquele like e inscreva-se você ainda que não é inscrito aqui no canal para estar nos ajudando. E vamos para o vídeo! Foi tentar resgatar o Fordão, mas o plano saiu muito errado. Veja só que presepada, ou melhor, que prejuízo! O motorista deste Fiat Palio chega fazendo aquele cavalo de pau no meio da rua e sem querer ele dá um baita susto nessa mulher que passava ali no momento. Isso que acontece com a falta de atenção no trânsito. Tu quer ver uma hora ruim na vida do cara? É isso aí, ó Paulo! Uma hora sofrida na vida do cara, véi! Neste vídeo observamos a ação de dois assaltantes que abordam um motociclista. Aproveitando-se da estrada bastante esburacada, eles atacam quando o motoqueiro está em baixa velocidade, partindo para cima dele. O calor ultimamente está insuportável e nesta cena curiosa, as vacas decidiram invadir uma residência com piscina para aliviar um pouco esse calor escaldante. Olha só o tamanho dessa carreta e veja onde que o motorista quer passar com ela. E está na cara que isso vai dar ruim e realmente deu muito ruim. É muita coragem desse motorista passando por essa ponte de madeira com esse caminhão com uma carregadeira. O impressionante é que nem a cabine ou caminhão não tem. A placa diz que não pode ultrapassar, mas o motorista deste carro estava numa pressa que queria ultrapassar de qualquer maneira. Até que o operador da máquina precisou descer para dar um esporro nesse motorista sem paciência. Aqui vemos o momento em que o operador tenta descer essa máquina da carreta e veja o que logo acontece. A carreta que não estava freada logo começa a se movimentar. O motorista tenta parar a carreta, mas sem sucesso. É isso que pode acontecer com a falta de atenção. Não foi nada fácil tirar essa muriçoca atolada daí. Foi um desafio enorme e parece que o trator não deu conta. Essa vida de quem transporta gado não é nada fácil mesmo. Veja só aonde que esses animais enfiaram as suas cabeças. Aqui vemos mais um passando por um enorme desafio ao transportar esse animal que estava super agitado. E para segurar um bicho desse é um desafio enorme para o dono. Olha a altura que ele consegue pular. E veja o desafio que esse motorista enfrenta para transportar essas madeiras. Não há caminhão que aguente uma estrada dessa. Entrou na frente da carreta e ainda quis ter razão. Veja só que motorista sem noção. Ela vai entrando na frente e a carreta acaba colidindo no veículo. Logo ela desce para tentar resolver esse IBO. E o motorista da carreta também desce e vai até a mulher para tentar resolver a situação. O vídeo de hoje fica por aqui. Nos veremos em um próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.